Beleza, pessoal? Vou iniciar aqui a correção da primeira atividade de álgebra para vocês aqui. Então, o primeiro exercício falava o seguinte, dada a função do primeiro grau f de x igual a 1 menos 5x, determina os valores de f de zero, f de menos 1, f de 1 quinto e f de menos 1 quinto. Ok. Então, letra A, o que você tem que lembrar? Foi dada a função 1 menos 5x. No lugar desse x aqui, eu coloquei o zero. Então, eu vou substituir na função o zero, onde tem x. 1 menos, era 5x. No lugar do x, eu coloquei zero. 1 menos 5 vezes zero. 5 vezes zero, zero. 1 menos zero, 1. Letra A, 1. Letra B, f de menos 1. A mesma ideia, no lugar de x, agora, menos 1. 1 menos 5 vezes menos 1. Multiplicando menos com menos, vai dar mais 1 mais 5 igual a 6. Próximo. O que você tem que ficar atento nessa ideia próxima aqui é o seguinte, que quando você tem 1 quinto, é a mesma coisa de você ter essa fraçãozinha aqui. 1 sobre 5. Tá bom? Só foi a maneira diferente de escrever a fração. Então, nós temos 1 menos 5 vezes 1 quinto. A multiplicação aqui é direta, pessoal. Então, vai ficar 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Aqui embaixo, eu tenho 1. 1 vezes 5, 5. Se você tem uma fração, essa fração pode ser pensada em uma divisão. 5 dividido por 5, 1. 1 menos 1, zero. Na próxima, a mesma ideia também, mas agora ficou menos 1 quinto. O que você tem aqui? Menos com menos, virou, mais 5 dividido por 5, 1. 1 mais 5, 2. Exercício número 2. Agora, você tem o quê? Foi dada uma função. Então, menos 3x mais 2. Determinar os valores de x. Agora, eu quero achar o valor de x para quando você tem. Primeiro, é a letra A. f de x é igual a zero. Então, você vai pegar a sua função. Menos 3x mais 2 é igual a zero. Esse 2 aqui está positivo. Veio para cá, negativo. Como a letra está negativa, multiplica-se por menos 1. Então, esse menos 1 multiplica o 3 e multiplica o menos 2. Menos 1 vezes menos 3 ficou positivo o 3x e aqui ficou positivo o 2. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 2 terços. Resposta da letra A. Da letra B, a mesma ideia agora, você vai igualar a função A, 11. Então, menos 3x mais 2 é igual a 11. Menos 3x é igual a 11. Está positivo, vem para cá, negativo. Menos 2. 11 menos 2 é igual a 9. A letra está negativa. Multiplica-se por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 3, mais 3. E menos 1 vezes 9, menos 9. Quem está multiplicando, passa para cá, dividindo. 9 dividido por 3, menos 9 dividido por 3, dá o menos 3. Acabou. Letra B. Último, letra C. Ó, Fabinho, agora está em fração. Tem fração, sim. Nós temos que trabalhar com fração. Então, menos 3x mais 2 é igual a menos 1,5. Então, você transformou aqui em uma fração, menos 1 sobre 2. Lembre-se que aqui embaixo, você tem o que aqui? Quando não aparece, é a mesma coisa que está ali o 1. É isso? Você tem 1. Então, tirando o MC entre 1 e 2, é o próprio 2. O próprio 2. Estão todos aqui ficaram igual a 2. Como que você faz aqui, então, pessoal? Então, 2, você divide por 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6x. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1 vezes menos 1, menos 1. Como você tirou o MMC dos dois lados da igualdade, você pode cortar esse MMC. Você pode cortar esse denominador, essa parte de baixo da fração. Então, ficou 6... Menos 6x mais 4, igual a menos 1. O 4 estava positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 1, menos 4, menos 5. Como a letra está negativa, multiplica-se novamente por menos 1. O menos 1 multiplica os dois lados da igualdade, não pode esquecer. Então, ficou 6x positivo e 5 positivo. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ok? Última questão. Vamos lá. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b. Ax mais b. Foi dado isso aqui. Em que a e b são números reais. Então, ele te deu duas afirmativas. Que o f de menos 1 é igual a 3. E o f de 1 é igual a menos 1. Lembre-se que, quando você tem o f de x, é a mesma coisa que você ter o y. O que implica nisso? Você tem que, então, no lugar do x, você tem menos 1. É igual a 3. Então, você tem o par ordenado, onde o x aqui vale menos 1. E o y vale 3. Substituindo, então, y é igual a x mais b. Fabinho, de onde você tirou esse y? Quando você tem f de x igual a x mais b, é a mesma coisa que ter o y. Não faz diferença. Você pode usar um ou pode usar o outro. Então, no lugar do y, eu tenho 3 desse par ordenado que nós pegamos aqui. Então, no lugar do y, eu coloquei 3. No lugar do x, eu coloquei o próprio menos 1 que apareceu aqui. a vezes menos 1, porque ax aqui tem uma multiplicação. É a vezes x. Então, a vezes menos 1, menos a, mais b. Só invertendo, a ideia lá do livramento, que se você inverter todos os lados, não precisa trocar o sinal. Então, se 3 é igual a menos a mais b, menos a mais b é igual a 3, a primeira ideia. A segunda ideia, você tem aqui, f de 1 é igual a menos 1. Tem o par ordenado, x e y. Substituindo os valores. No lugar do y, você vai colocar menos 1. E no lugar do x, você vai colocar 1. a vezes 1 dá o próprio a. Então, ficou menos 1 é igual a a mais b. Eu posso trocar os dois lados e afirmar que eu tenho a segunda equação igual a a mais b. Então, se você tem duas equações, pessoal, você tem que ficar esperto aqui, então. Você tem a primeira equação, menos a mais b. E a segunda equação, a mais b. Olha, eu tenho que o menos a, ele é o que? É negativo. O que você pode fazer com esse menos a? Cortar com a. Resolvendo o sistema que já foi visto por vocês. Então, b mais b, 2b, vai ser igual a 3 menos 1, 2. Então, b vai ser igual a 2 dividido por 2. O b vai ser igual a 1. Achei o valor do b. Você pode escolher qualquer uma das duas equações. Então, você tem a mais b igual a menos 1. Eu quero achar o valor do a. A mais o b. Eu achei o valor. No lugar do b igual a 1, é igual a menos 1. Então, esse 1 aqui, eu peguei daqui, que o b é igual a 1. Então, a vai ser igual a esse menos 1 já estava lá. E esse 1 está mais 1, vem para o outro lado também, menos 1. Então, o a é igual a menos 2. Pessoal, olha, se não ficamos legal, que não estou aprendendo ainda, vou utilizar esse dispositivo, mas é isso aí. Podemos encerrar essa correção. Abraço para vocês. Até breve.